Olá, meus amores! Tudo bom, gente? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou fazer um vlog pra vocês do meu dia, mostrar um pouco do meu dia e da minha tarde, né? Que agora já é um último e pouco, sei lá, nem sei que hora que é agora. E aí, chegou um mega recebidos, e aí eu queria gravar e mostrar pra vocês antes de eu abrir. Mostrar abrindo, né, gente? Nossa, tô muito feliz. Um pacotão bem grandão mesmo. Então, antes de qualquer coisa, eu queria pedir, se você é novo ou lava por aqui, Seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixa bastante like e ativa o sininho pra ficar abrindo todas as notificações e não perder nenhum vídeo. Gente, por favor, ative o sininho, né? Vocês dão uma olhadinha, desativa e ativa pra poder vocês receberem todos os vídeos, porque tá dando um problema, né? Um probleminha no YouTube, e as pessoas não estão recebendo os vídeos. Então, por favor, me ajuda e vamos lá, né? Rumo a 10K. Logo, logo a gente tá lá com os 10K em nome de Jesus. E aí eu vou mostrar pra vocês um pouco do meu dia e da minha rotina. E a primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês é o recebido que eu recebi hoje. Isso mesmo, gente, nem sei quem é. Ó, chegou essa caixona aqui, tá vendo? Tô pesada, gente. Eu tô muito feliz. Ai, muito feliz. Deixa eu ver de quem é. Ai, deixa eu ver se é de uma amiga que ela ia mandar pra mim. Meu Deus. Vou pegar uma faca aí? Uma faca? Ai, gente, tô muito feliz. Tempo real, tá, gente? Tudo tempo real. Tô aqui na casa da minha mãe, né? Porque eu sempre fico aqui depois que eu ajeito a casa. Então, às vezes, eu nem ajeito a casa. Eu venho pra cá primeiro e depois eu vou fazendo quando o Miguel dá tempo, né? Porque o Miguel, só por Deus, gente, bagunça. Graças a Deus, tá com uma saúde que bagunça tudo. E não deixa fazer nada, só quer colo, tá? E aí eu fico dando atenção pra ele. Agora ele tá dormindo, por isso que eu tô aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. O que que é, pra gente saber o que que é. Ai, gente, de uma linda. Do Carnal. Ai, muito obrigada, meu amor. Gente, tô muito feliz, sério. É uma linda que me mandou um mensol. E aí ela mandou isso daqui. A mesma pessoa. Ai, minha amiga, muito obrigada. Que Deus abençoe sua vida grandemente. Você não precisou falar o nome, né? Mas você sabe que é você. Muito obrigada. Que Deus te dê em dobro mil vezes mais. E que multiplique. Nunca deixe faltar nada na sua casa. Na sua vida. E que Deus sempre te abençoe. Sério mesmo. Muito obrigada, gente. É coisa de cama. Que eu tava sem nada em casa. E agora vou ter. Graças a Deus. Vamos abrir pra ver o que que é, né, gente? Gente, eu fiz uma gambiarra aqui, ó. Pra colocar vocês. Pra mostrar pra vocês, gente. Não dá uma linda. Eu vou até levantar. Nossa, muito feliz. Muito obrigada. Não, meu senhor. Obrigada. Muito obrigada. Primeiramente, adeus. E, segundamente, vocês. Não vou ser vocês, né? Nada disso estaria acontecendo. Meu Deus, como que é isso? Ai, que experiência. Gente, eu tô acreditando. Meu Deus do céu. Olha o tamanho desse trem. Misericord. Vamos ver que esse trem é aqui mesmo. Que eu coloquei a faca pra segurar, gente, o celular. Pra não cair, né? Pra gente não passar vergonha. Porque eu não tô com o tripé aqui. Eu tô na casa da minha mãe. Então, você vai ficar lá embaixo. Gustavo, pega esse negócio aí pra jogar fora. Deixa eu ler. Deixa eu ler. Deixa eu ler alguma coisa. Pode jogar, filho. Deixa eu ler. Deixa eu ler. Gente, que lindo. Nem tô vendo direito, mas já tô vendo que é lindo. Ai, meu Deus. Que bênção. Ai, gente, liga não. Eu sou assim mesmo, tá? Eu sou bem espontânea, falo mesmo. Ai, que lindo. Que chique, né, Jenny? Olha, gente. Vai, meu Deus. O seu. Edredom. Magnífico. Dun, sei lá o que. Olha isso daqui, mãe. Casa com tudo. Deixa eu mostrar pro pessoal do canal. Edredom, 150 fios. 100% algodão, ó, gente. Vamos abrir pra gente ver, né? Porque a gente é dessas. A gente tem que mostrar tudo certinho. Gente, que lindo. Vou fazer com uma fosta. Minha gama vai ficar linda. Lise. Ó. Não dá pra abrir não, gente. Mas a gente dá pra ver que o negócio é lindo, ó. Aí ele tem dois forros. O de dentro. Tá vendo? E o de fora. Olha. E aí, gente, teve esse edredom, né? Muito lindo que vocês viram. Não sei se dá pra fazer direito, ó. Florido. Também veio esse lençol com elástico. Nossa. Tá bonito. Puxa. Micofibras. Micofibras. É. Nossa, gente. Parece uma coberta. Negócio é bom, hein, amiga? Adorei. Parece uma coberta. Nossa, por frio. Maravilhoso. Com elástico ainda, olha. Olha. Ó. Que show. Olha, gente. Tem uma cor aqui que eu não sei explicar. A cor é essa, se é vermelho, se é laranja. Aí pra vocês aparecer rosado, mas não é. Aí, gente, aí vem fronha avulsa, mix rosa. Duas fronhas. Gente, minha irmã falou que é azul, né? Eu acho que ela deve ter algum problema de vir. Nós só achamos, né? Porque na onde? Isso aqui é azul. É rosa. É rosa misturada. Aí, olha que lindo. A cor que eu amo, ó. Né? Vocês sabem. Rosinha. Eu amo essa cor. Olha que show. Duas fronhas dessa, rosa. Gente, eu já vou lavar pra me estranhar, né? Porque eu sou dessas. Então, gente, aí veio duas, ó. Duas fronhas rosa. E veio, por último, né? Veio esse jogo de cama queen. Que é do jogo da coberta. Ai, que lindo. A gente ama essas coisas, né? Nossa, gente. Que mega recebido. Muito feliz. Sério, amiga. Muito obrigada. Ó, aí vem assim, ó. Vamos abrir pra gente ver. Acho que é assim, ó. Jogo de cama. 150 fios, 160 algodão. Do Indresgues. Voltei, amores. Tinha um carro aqui atrapalhando. Não, é da gravação, né? Mas tá bom. Faz parte. Vida real é assim mesmo. Aí, gente. Veio essa fronha. Olha que linda. Ó. É a fronha do jogo de cama. Olha que lindo. Que show. Lindão, né, gente? Aí veio duas fronhas dessas. Tá vendo, amores? E veio esse daqui, que eu acho que é... Moto 2 em sol. Olha. Veio a capa. E veio um indústrio em sol. Ai, que lindo, amiga. Obrigada. Deus abençoe. Gente, eu não tinha nem sol. E essa linda abençoada de Deus mandou pra mim. Ai, eu adorei. Sério. Obrigada, amiga. Deus abençoe. Olha que lindo. Que veio com elástico. Nossa, eu tô muito feliz. Sério. Minha casinha vai ficar linda. E eu vou fazer várias fotinhas postas. Vou mostrar pra vocês lá no Instagram. Então, se você não me acompanha no Instagram, corra lá, hein, gente? Arroba casinha underline da underline mariane. Vou deixar aqui embaixo pra vocês. Tá indo lá, tá bom, gente? Se vocês não me acompanham lá, vai lá. Me acompanha que eu vou postar várias fotinhas lá. Só estou vindo a ajeitar o celular pra não poder estar postando várias coisinhas lá. Porque esse meu dá pra gravar vídeo no YouTube. Mas não dá pra mexer muito lá no Instagram. Mas a gente vai conseguir. Eu vou conseguir ajeitar. E aí eu vou começar a postar pra vocês as coisinhas lá. Vocês vão amar. Ó, veio esse lençol aqui também. Tá vendo? E olha que lindo. Que eu amei. Foi esses detalhes de ponto. Tá vendo? Gente, eu amei. Sério. Amei. Tudo muito lindo, minha linda. Muito obrigada. Quero te agradecer grandemente. Novamente eu vou agradecer. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Sou muito grata por tudo. Que Deus abençoe. A vida dos lados de cada um que me assiste. Que se eu conseguir isso foi graças a vocês, tá? Que me acompanham, que me assistem, que veem meu dia a dia e que torcem por mim. Obrigada de verdade. Que Deus abençoe. E com fé em Deus, logo, logo, vou começar a gravar vídeo de comprinhas. Não vejo a hora, gente. Sério. Eu vou começar a ver se eu consigo estar comprando umas coisinhas e estar ajuntando pra gravar pra vocês, pra deixar minha cozinha fofurenta. Gente, eu também queria falar que eu faço divulgação, tá? Quem tiver um canal, tiver interesse que faça divulgação, é só falar comigo, tá bom? Que eu faço divulgação de canais. É só me chamar. Vou estar deixando meu WhatsApp aqui pra vocês virem contar comigo e falando comigo, né? Quem quiser, só falar comigo que eu faço com maior amor e maior carinho, tá bom? E é isso, né? Eu vou mostrar um pouco do meu dia. Espero muito que vocês tenham gostado desse mega hiper recebido. Vou gravar um pouco do meu dia pra vocês. Eu espero que vocês gostem, tá? Então, vamos lá. Oi, gente. Voltei aqui. Tô aqui na casa da minha mãe, né? Vou gravar pra vocês um pouco do meu dia aqui. Não só aqui, mas em casa. Aproveitando comigo, ela tá dormindo. E eu tô aqui, ó. Aqui é o quintal e tudo. Vou ver se eu mostro pra vocês um pouquinho aqui fora como que é, tá? Deixa eu virar a câmera. Ó, amores. Aqui é o quintal, né? E aqui tem uma plantinha. Minha mãe adora planta, gente. Adora. Aí ali fica o negócio de lavar roupa. Ali tem uma outra casa, né? Tem aquela... Não é meu nome? Piscina ali. Já há muitos anos que tá ali. Mas tá ali. Aí tem escada subindo aqui da casa da minha irmã lá em cima, tá? Aí aqui é o quintal de lavar roupa. Aí aqui, ó. É o guarda-roupa da minha irmã que tá aqui. Aqui é o quintal da porta de casa. Tem as plantinhas da minha mãe, ó. Tá vendo? Bonitinho. Casinha da Nani, que é a cachorrinha que a gente tem aqui. E aqui é o quintal pra ir pra frente da casa, ó. Aqui é a casa dos vizinhos, né? E aqui... Ó. Aqui é o banheiro. E aí aqui tem um monte de planta, gente. Minha mãe adora planta, né? Aí tem esse pé que eu não sei... As patas de São Jorge, eu acho o nome. Tem esse e tem esse aqui, Tama da Noite, que eu amo, gente. Eu acho muito lindo. Mas ele tá seco, né, coitado. Tem esse aqui que é de... Como que é o nome? Ai, gente. Esqueci que é bem amargo. Ah, se vocês lembram o nome, vocês deixam aí na descrição. Eu não lembro o nome. Bodo. Isso, Bodo. Minha mãe toma, minha mãe gosta bastante, né? Aí ali tem um pezinho que eu não sei do que é aquele pé, mas ele tá ali, ó. Aí tem essas plantinhas secas. Isso aqui eu acho que é... Como fala? Não é quento essa alcinha. Alguma coisa assim. Aí tem isso aqui, ó. E aqui a frente, tá vendo, gente? Onde eu moro. Né? A frente da casa. Das casas dos vizinhos, né? Na verdade. E é assim a minha rua. E é isso, amores. Foi mais pra mostrar pra vocês um pouquinho, né? Que às vezes as pessoas... Aí tem essas casas bonitonas, né? E tudo mais. Vocês sabem, né? E aí... A gente mora aqui desde que nasceu, né? Meu pai construiu aqui com muito suor e muito esforço. E aos pouquinhos, né? Ele conseguiu fazer o cantinho dele, as casinhas dele. Gente... Tô aqui, né? Minha mãe, a gente vai comer uma pizza. Eu e o Gustavo, né? A minha irmã tá aqui. Minha mãe tá aqui. Mãe, quer aparecer? Não. Ela não quer aparecer, gente. Eu sei que vocês estão loucas pra conhecer. Ai, não dá pra ver direito, né? Minha mãe tá aí, ó. Olha como ela é linda, gente. Pra vocês conhecerem ela. É a mulher da minha vida. Oi, gente. Tá vendo, gente? Como ela é linda. O amor da minha vida. E a minha irmã tá de costas. Ela também tá grávida. Fira aqui, Fanny. Ai, não. Pra as pessoas te ver. Gente, ela tá se bagunçada porque ela tá cuidando da minha mãe. Faz as coisas tudo aqui, né? Tudo é ela. Porque a minha mãe, você sabe, tá meio doentada ainda. Ela tá melhor. Graças a Deus. Ela tá melhor. Mas ela tava ruim por causa da coluna, né? Mas ela já tá melhorzinha. E aí minha irmã que cuida dela. Ajuda a fazer as coisas pra ela aqui em casa e tudo. Por isso que ela tá, assim, parecendo uma doida, né? Mas faz parte da vida, né? E ela tá grávida também. Tá, gente? Vira aqui, Fanny, pras pessoas verem. Ela tá... Ela tá grávida de sete meses, né? E aí a gente tá indo atrás das roupinhas, né? Porque o dela é um menino. O nome dele vai ser Davi. Né? Então, falando pra vocês, se vocês saberem. Tá? Ela tem vergonha, né? Mas... A barriga dela tá enorme, gente. Ela não quer aparecer. Mas é isso. Eu vou mostrar pra vocês um pouco mais do meu dia, né? Tô aqui, como eu tô na casa da minha mãe, então... Ela tá com vergonha. E aí, gente, eu vou comer essa pizza maravilhosa. O Gustavo já levou a dele pra lá, né? Gustavo, volta pra cá. E aí eu vou comer uma coquinha com pizza, né? Porque nada melhor na casa dos pais. A gente aproveita. Oi, meus amores. Voltei aqui, gente. É um pezinho de um neném. Aqui pra vocês, né? Quem quer esse pezinho? Aqui. Agora já é a noite, ó. Ó, tá vendo lá fora? Não dá nem pra ver direito, né? Que tá escuro. Mas já tá a noite. Tô assistindo aqui um vídeo. E fazendo aqui um tapetinho, né? Um paninho. E eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Daqui a pouco que eu volto pra finalizar o vlog, tá? Meus amores do meu dia. Da minha segunda-feira, na verdade, né, gente? E o Miguel tá aqui, ó. Ó, gente, que lindo. Fala oi, minhas amores. Fala, vida. Gente, ó como ele é esperto. Lindo, né, gente? Quem que é esse neném? E o meu dia é esperto. E o meu dia. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.